Às vezes, os eventos na vida dificultam a elaboração de alguns planos, mas é importante que você faça isto agora, independentemente de que prato a vida esteja atualmente lhe servindo. Tenha paciência à medida que as coisas se revelam e saiba que há mais coisas boas por vir e obtenham a satisfação por um trabalho bem feito. Confie que há uma razão para tudo o que acontece e se afaste das emoções negativas dos outros. Peça a ajuda dos outros ao longo do caminho. Lembre-se de que todo trabalho e nenhuma diversão resultam em uma vida amassante. Escolha com sabedoria onde você coloca o seu tempo e energia e não assuma mais do que você pode lhe dar. Você não é responsável pelas ações dos outros, assim, se concentre em suas próprias coisas e confie em seus poderes de criação, enquanto faz sábios investimentos em si mesmo. O mantra para hoje é, estou dando os passos que garantem o meu sucesso, a minha segurança financeira e a satisfação por um trabalho bem feito. E assim é você é muito amado e apoiado, sempre. Os Anjos e Guias Os Anjos e Guias A CIDADE NO BRASIL